Sejam muito bem-vindos ao clube Winchester Sabe quando você entra num lugar e fica arrepiado? Então, diz que a Vini falou que ficou até com dor de barriga E aí eu tenho que dizer pra vocês que como eu adoro ter amigo legal, entendeu? Eu só tenho amigo legal Porque olha quem trouxe a gente aqui Minha casa Cara Quando eu digo que é minha casa É onde ela grava os vídeos dela É esse vídeo Cara, eu só tenho amigo legal, cara Só tenho amigo legal Tem mais amigo legal que veio junto também Porque a gente tem muitos amigos legais Então, cara Só tenho amigo legal Todo mundo tá sempre bem-vindo, viu? Aqui, Winchester, Itapema Onde eu tanto falo pra vocês visitar E você pode pegar na mão, cara Pensa num lugar legal Conta como é que você se sentiu entrando aqui Cara, não sei Não sei Eu descobri que eu não conheço nada de arma Depois de ver esse aqui, ó Eu achei que eu conhecia a arma Olha esse aqui Olha esse aqui Mano É uma partezinha De uma Huger 22 Arma absolutamente precisa Cara, eu fiquei arrepiado E ele ficou com dor de barriga Eu fiquei com dor de barriga Eu não ia falar Mas já que você falou Eu fiquei real com dor de barriga Agora que eu cheguei Brenda, a gente te ama Brenda A gente te ama, Brenda Eu tô pensando em vir pra cá É, eu tô pensando Você ia começando a pensar Você na mente também Velho, que lugar achou? Rapidinho Vem, pessoal Ah, e você acha que isso aqui tá em coleção? Não, velho Tá aqui, ó Você abre a gavetinha e pega na mão E preço de arma nacional Mostra aqui 7K Menos de 7K Preço de arma nacional E eu vou fazer cagada hoje Passando a parte da emoção Isso aqui não é simplesmente um showroom Isso aqui é uma loja Então todos esses equipamentos Que são disponíveis aqui Desde Bridgemore 9mm Pistol da MP5 AK-47 Todas as pistolas que você imaginar Ele tem aqui Desde pistolas de defesa Desde pistolas de precisão Até as As coisas colecionáveis Como Esses revolvinhos Huger Modelinho novo Mas modelinho antigo Estolas de 1911 Daquelas caras pra caralho Que, velho Peças de coleção Como essa Huger Da Segunda Guerra De 1915 É Olha É um clube realmente fantástico Com um showroom Espetacular Até então O showroom da Marta Era o que eu mais gostava Mudei de opinião Realmente Eu nem imaginava Que um negócio desse aqui existisse Com peças e ferramentas Que você consegue Ter acesso Tá aberto Ó Você pode Você pode pôr a mão Realmente Cara Não tem nem o que falar desse lugar É realmente um lugar fantástico Pra você visitar Quem tiver passando aqui Pela região de Balneário Itapema Santa Catarina Vem Vem visitar Porque Dá uma olhada E tudo a mão Pra que a gente possa pegar Velho Simplesmente fantástico esse lugar Vale muito a pena Vamos dizer Além do showroom de armas Ele é um clube temático Com Decoração Muito bacana Muito bem feita Com uma área social Que tá vinculada Ao showroom O showroom é lá atrás Os sofazinhos aqui E uma área social Com área kids Pra brincar com a Com a criançada Ele tem Videogame Um barzinho ali atrás E essa área de Recreação infantil Tudo pensado pra Pro que o clube tem que ser Um lugar pra Trazer a família E curtir Se divertir o máximo Que se pode Quem tiver por aqui Passe nem visitar Porque Olha Eu fico muito feliz em dizer Que Toda vez que eu venho Visitar um clube diferente Eu percebo que O clube é melhor que o outro E olha Que meus padrões Já estão ficando bem altos Porque Vencer esse tipo de De qualidade De mercado De Vai ser mole não Ah espera Pista freia Deu com o total Primeiro disparo E vamos cortar o cartão Aqui no clube Winchester Vamos marcar antes Porque Não vai dar bem Chegar porra nenhuma Mesmo E a Brenda A Brenzinha Vai gravar pra nós Já que ela é Anfitriã da casa Meu Deus Calma A meu pai Tá Pra enxergar Quem é oi 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 E cortamos o cartãozinho Sem estragar O cartão Muito obrigado pela presença do governo em chance É nóis, viu pessoal? Tchau Um grande abraço a todos e tchau